Graças a Deus, com a devida permissão para vos falar sobre os preceitos, as orientações e o porquê dessas orientações para que os irmãos superem todas as dificuldades que enfrentam no campo da saúde e do bem-estar, tudo o que nós ensinamos sobre alimentação, ingestão de água, como trabalhar esse equilíbrio, de como fazer você entender a importância de se conhecer os alimentos, seus formatos, todas as suas qualidades técnicas, não é apenas para que vocês façam uma alimentação natural, existe um porquê, existe uma razão lógica e científica que é comprovada, comprovada pela ciência, mas que é combatida pelas corporações que influenciam as sociedades quanto às alimentações artificiais, os alimentos pré-cozidos, os alimentos que recebem altas taxas de conservantes químicos, que são induzidos a se dar para crianças, se dar a jovens adultos, aos anciãos e pela facilidade, pela versatilidade, pelas cores que utilizam, pela indução, cria-se uma vontade nas pessoas, de experimentarem tais alimentos, induzindo-os para que isso lhes dê saúde, disposição física, energia, quando na verdade eles só querem vender e manter a sua clientela assídua, pois todos esses conservantes nada mais são do que indutores, cria-se vícios, e você não consegue deixar de consumir tais alimentos, de forma inconsciente, tornam-se viciados, dependentes, por facilidades aparentes que isso lhes induz, por quantos alimentos naturais orgânicos, que não tem uma validade tão longa, não tem conservantes químicos, não usam agrotóxicos, não fazem apenas bem, o intuito de ajudá-los a entender, desta alimentação natural balanceada, com cereais, com legumes, raízes, frutos, verduras, é para tornar o corpo menos ácido, mais alcalino, por quê? Simplesmente, porque nenhum vírus, nenhuma bactéria, consegue sobreviver a um ambiente alcalino, alcalino, nenhuma inflamação se mantém, ou se tem, num corpo mais alcalino. Todas as infecções e inflamações, são oriundas de algum vírus, de alguma bactéria, que ficam alojadas nos seus órgãos, induzidas por uma alimentação errada, fast food, comidas artificialmente conservadas. eis a razão por que, a indústria alimentícia, é sócia da indústria farmacêutica. E tudo isso, você faz tão naturalmente, que aquilo que você compra no supermercado, você compra outros produtos em farmácias, para combater o excesso, que causam pressão alta, taquicardia, problemas estomacais, infecções intestinais, diabetes, tumores. Porque a indústria os induz, a esse corpo ácido. E através disso, a indústria farmacêutica, vende remédios que os mantém assim. E são poucas as pessoas que raciocinam, que em pleno século 21, os laboratórios, realmente ainda não encontraram a cura do câncer. Por que não curam o diabetes? Por que não curam a hipertensão? século 21, enquanto a ciência já quer mandar naves tripuladas a Marte, toda uma tecnologia e subsistência aos astronautas que irão para Marte e não conseguem resolver um problema como diabetes, hipertensão? Existe, nesse mundo, muitos interesses econômicos. Quando se orienta as pessoas, não consumam todas essas coisas industrializadas. As pessoas vão aos supermercados e olham as datas de validade e quanto mais tempo de durabilidade tem, mais compram. Mas quem observa o que significam aquelas palavras difíceis dos conservantes químicos? Conservantes que criam a durabilidade dos alimentos. Todos eles provocam câncer, todos eles provocam diabetes, hipertensão. E isso agora ocorre nas crianças, crianças hipertensas, crianças com diabetes, crianças com tumores, crianças com problemas ósseos, já pela alimentação dos pais, que introduzem isso em seus corpos, que durante o processo de fecundação passa-se a genética ao corpo do filho, e crianças já nascem com problemas genéticos dos pais. E que tão simplesmente podem ser curados para aqueles que têm o hábito de beber água, uma água boa, uma água saudável, uma água com pH acima de 7, que poucas pessoas sabem disso. Pessoas compram água pelo preço, pela marca, pela indústria poderosa que está por trás. Mas não se preocupam em fazer um processo de reequilíbrio das moléculas da água, quando nós ensinamos a questão do imã a se colocar nas garrafas com água, quando se conduz o magnetismo para equilibrar a água, quando se falam para se consumir mais frutos por semana, preferencialmente os orgânicos, se consumir mais raízes, tudo isso tem uma finalidade lógica. Os frutos trabalham a eliminação da acidez e já tem o açúcar necessário ao seu corpo. Mas quantos dos irmãos consomem frutos diariamente, principalmente os frutos da época? As raízes? As raízes auxiliam no corpo a combater os problemas ósseos, artritis, artrose, osteoporose. Mas quantos dos irmãos consomem raízes habitualmente? As folhas? As folhas contêm todo o sal necessário ao que o seu organismo precisa. Mas quantos consomem a sua salada habitualmente? Principalmente. Principalmente. Coloca-se mesas fartas, com muitas carnes, carnes de animais que são criados a base de antibióticos, para que os mesmos cresçam rapidamente, enchem seus músculos, acumulem água em sua carne, para dar uma aparência, do qual quem consome, normalmente não entende absolutamente nada, sobre a consistência das carnes que são vendidas. Alguns acham que a carne, por serem mais avermelhada, a carne vermelha, mais saudável. Só que não sabem que são injetados produtos químicos para que a mesma fique bem avermelhada, inclusive recuperando carnes já vencidas em estado de início de putrefação, restaurando-lhe quimicamente suas moléculas ingeridas pelo corpo, começam a causar problemas com o câncer no estômago, no intestino dos irmãos. Então, saber escolher os alimentos é saber que tipo de saúde você quer ter. aqui, você recebe orientação que precisa para que você tenha uma vida saudável. Mas se tudo para você é difícil, veja como está a sua saúde e veja o que você tem na sua prateleira. Veja o que você tem. Você precisa conhecer melhor os alimentos. Se você quiser comer carne, não tem problema. Você sabe que seu organismo ele só consegue digerir 200 gramas por semana. Simples assim. Muitas pessoas gostam de consumir o frango. Mas poucas pessoas conseguem saber que a carne branca do frango é por falta de vitamina D e E. Esses animais não pegam sol nunca e tomam antibióticos todos os dias na água. Esses antibióticos funcionam como hormônios e os fazem crescer. Fazem inchar. E aquilo que é consumido fica impregnado no seu corpo. Você quer ter saúde? Você quer ficar sadio? os alimentos naturais os naturais preste atenção os naturais lhe deixam o seu corpo mais alcalino. você não fica doente. Você não adoece. Você não adoece. Não os integrais. as pessoas não sabem a diferença entre o natural e aquilo que a indústria criou como integral. aquilo que a indústria quer vender e as pessoas consomem estão sendo enganadas e nada muda a sua saúde. E nada muda a sua saúde. durante o dia durante o dia experimente consumir mais frutas os frutos estragam rápidos claro não há conservantes experimente consumir mais saladas não há nada de errado com arroz com feijão nada de errado o que há de errado é o que vem no saquinho na caixinha a ganância a ganância do ser humano o interesse do ser humano no seu enriquecimento e em parcerias criadas indústria farmacêutica com a indústria alimentícia você já separa parte do seu salário para a indústria farmacêutica e para a indústria alimentícia pouquíssimas as pessoas que hoje consomem os produtos da feira livre se joga uma riqueza no lixo porque as pessoas não querem comprar produtos frescos para comer preferem preferem aqueles que vão causar-lhes as doenças na vida pense bem do tratamento que nós oferecemos naturais é para corrigir as funções do organismo das orientações quanto à alimentação é para que você vá mudando 150 anos com saúde experimente experimente não deixe o seu corpo faltar magnésio ele é o mineral da vida experimente tome cuidado com esses conservantes vocês sabem que todos eles foram desenvolvidos durante a primeira e a segunda guerra mundial das guerras químicas sabiam disso sabiam disso depois começaram a criar doenças depois da revolução industrial apareceram todas as doenças que vocês estão vivendo você quer curar hipertensão com os alimentos você quer curar diabetes com os alimentos você quer curar o câncer alimentos que tenhamos que tenhamos uma boa reunião muito obrigado